Energia, positividade, porque a partir de agora Vamos tacar fogo no baile E daí se ela postou uma foto sensual Só porque ela é linda, você tá falando mal Só porque ela é linda, você tá falando mal Só porque ela é linda, você tá falando mal Só porque ela é linda, você tá falando mal E daí se ela postou uma foto sensual E daí se ela postou uma foto sensual Só porque ela é linda, você tá falando mal Só porque ela é linda, você tá falando mal Só porque ela é linda, você tá falando mal É o D.S. de novo, aí cê gosta, né? E daí cê lá postou uma foto sensual Só porque era linda, você tá falando mal 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 E daí cê lá postou uma foto sensual Só porque era linda, você tá falando mal Só porque era linda, você tá falando mal Só porque era linda, você tá falando mal É o D.S. de novo, aí cê gosta, né? É o D.S. de novo, aí cê gosta, né?